De todo o meu coração, a minha escola é Porto da Pedra, então, canta São Gonçalo! Vamos nessa! Alô, Porto da Pedra! Alô, tigre! O nosso momento é agora! São Gonçalo é minha tribo, adorado é minha escola Ligar até a vitória Porto da Pedra é canta, é ritual Meu destino é uma pedra, especial São Gonçalo é minha tribo, adorado é minha escola Ligar até a vitória Porto da Pedra é canta, é ritual Meu destino é uma pedra, especial Vamos lá! Subial, loucura, imaginação Nessa aventura o artista sonra A invenção! A invenção da maçorra Chancalhaê! 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 Cada boa da morrer é uma base de canta Chancalhaê! Chancalhaê! Máquina e perigo Mistério desse paraíso No ventre da mata Mulheres guerreiras Mulheres guerreiras Ligar até a vitória Fez muito braça A luz da rua cheia Encantaria a energia caruana Memorreg tudo na força do meu samba Esse rio que me leva eu vou navegar Eu vi mesmo na praça, o meu mar Na página do time bate o seu tambor Vindo que o guerreiro nunca teve amor Esse rio que me leva eu vou navegar Eu vi mesmo na praça, o meu mar Na página do time bate o seu tambor Vindo que o guerreiro nunca teve amor Amazônia Amazônia Magia do pastel As barrancas de terras caídas São muitas tais, são tudo E o canto Portanto para preservar a vida Contador aumenta um pouco Caralho, pescador Outro fone, poesia Pra levar pro meu amor Levo a festa Sinfonia de tambores Pira serra de amores Minha morana vem dançar A viagem vai ser meu gol E a morana é o povo O povo é a fortuna pedra São muitas tais, minha tribo Eldorado é minha escola Carapé, a vitória O povo da pedra é canto, é ritual Meu destino é navegar É especial São muitas tais, minha tribo Eldorado é minha escola No igarapé, a vitória O povo da pedra é canto, é ritual Meu destino é navegar Especial Surreal Loucura e imaginação Loucura e imaginação Loucura e imaginação Amazônia A invenção da Amazônia A invenção da Amazônia Loucura e imaginação A invenção da Amazônia Reconete-se por a força Pro meu samba E até minha dor Amazônia Amazônia Magia do Paché Nas barrancas de terras caídas São moitas das São puros filhos Lutando para preser para a vida Lutador aumenta o clube Araleta o pescador Botucone poesias pra levar O meu amor É festa Sinfonia de tambores Virar o tema de amores E a doranga vem dançar A viagem vai chegando ao fim Toma o destapé Uma honra por mim São moitas É minha briga O autor até que estola Brincar a pé A vitória O fogo da pedra é canto É ritual Meu destino é um navegar especial Toma o salário é piratego Eldorado é pichola E chão bateria É a vitória O fogo da pedra é canto É ritual Meu destino é um navegar especial Gata comigo Surreal Tô por a imaginação Nessa abertura O artista sonha Na invenção da Amazônia Jangaraê Jangaraê Máquina de rio Rapazes e pichola Tô por a imaginação Rapazes e pichola Tô por a imaginação Nunca tem minha dor Nesse rio que me leva Eu vou navegar Quero ouvir, quero ouvir Eu vi o negro abraçar o meio mar Rapazes e pichola Rapazes e pichola Tô por a imaginação São boi tatás São curupiras Lutado, lutado O meu amor é a preservar a vida O da dor aumenta o povo Minha área é o que está louco O que foi em coisas É o meu amor É festa É festa Sinfonia de tambores Virá ser mais de amores O meu amor já vem dançar A viagem vai ser Eu vou usar a 사람들이 Cadê oowym Porto- EU 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 dell' Vayva Que lindo, minha escola!